Olá, meus amores! Estão preparados para mais uma dica aí de processo civil? Então vem comigo, sou a professora Raquel Bueno, sou professora do Grão AB, sou advogada e eu trouxe uma dica, gente, top para vocês, top, top, top. Que tal a gente falar um pouquinho sobre ele, o IRDR? Ai, meu Deus, o que é isso? O artigo 976 é onde tudo começa do CPC e ele faz parte, o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, ele faz parte de um microsistema de julgamentos repetitivos. Esse microsistema é formado pelo IRDR e pelo recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. Vou dar um exemplo para ficar tudo fácil. Primeiro você tem que saber quais são os requisitos para você suscitar o IRDR. Imagina que eu estou com uma apelação do meu cliente pendente de julgamento aqui no TJDFT, no Distrito Federal. A apelação está pendente. E aí eu começo a fazer uma pesquisa e eu começo a perceber que existe uma avalanche, uma multiplicidade de processos envolvendo aquele mesmo tema, aquela mesma matéria de direito. Tanto no tribunal, aguardando o julgamento, como na primeira instância. Várias pessoas estão naquela situação, só que tem um B.O., gente. São várias demandas repetitivas e eu percebo que as turmas do tribunal, cada uma está decidindo de um jeito. Opa, mas espera aí, se está todo mundo na mesma situação, como é que a gente vai ter decisões diferentes? Raquel, existe aí, risco à isonomia, risco à segurança jurídica. Exatamente. Eu tenho uma multiplicidade de processos, de demandas, envolvendo a mesma matéria de direito. Pode ser direito processual, direito material, mas é de direito. Existe risco à isonomia e risco à segurança jurídica. E descubro que essa matéria ainda não foi afetada pelo STJ nem pelo STF para julgamento repetitivo. O que, gente? O caminho está limpo. Então, o que eu faço? Raquel, eu quero, pelo menos aqui no âmbito do Distrito Federal, eu quero um entendimento uniforme. Esse negócio aqui, Raquel, está à festa da uva. Então, vamos uniformizar o entendimento? Simbora. Eu sou parte aí na apelação, então eu vou requerer, vou suscitar o IRDR para quem? Para o presidente do tribunal, por meio de petição, demonstrando esses requisitos. E não precisa pagar custas. Então, eu vou demonstrar a multiplicidade de processos envolvendo o mesmo tema de direito, risco à isonomia, risco à segurança e dizer que a matéria não está afetada pelos tribunais superiores para julgamento repetitivo. Beleza. Raquel, mas quem é que vai fazer a admissibilidade desse IRDR? Não é o presidente do tribunal, não, gente. Quem vai fazer a admissibilidade do IRDR e também o seu julgamento é quem? É o órgão colegiado designado no regimento interno. Tá? Aí, imagina que ele foi admitido. Beleza. Detalhe, gente. O IRDR, ele é um chicletinho. Ele não existe sozinho. O IRDR, para que ele possa ir para esse órgão colegiado, ele precisa de um vetor. Ele precisa, gente, de uma demanda, de um processo piloto. Então, esse IRDR, ele está agarradinho ou em algum recurso pendente do tribunal, ou em uma ação originária, ou em uma remessa necessária. Como eu disse, eu tinha uma apelação pendente. Então, gruda nela. E aí, gente, esse julgamento, no final, vai dar origem a uma tese vinculante, pelo menos no âmbito do Distrito Federal. É sério isso? Seríssimo. Então, esse julgamento, ele se torna um julgamento complexo. Nós vamos permitir a participação local, da sociedade, da comunidade, por meio de audiências públicas, por meio da participação do Amicos Cury. O julgamento vai contar, gente, com a sustentação oral, tá? E, no final, esse órgão colegiado, designado no regimento, ele vai julgar, ao mesmo tempo, tanto o vetor, o processo piloto, que, no caso, é a apelação. Então, esse órgão colegiado, ele vai julgar tanto o recurso, como também vai julgar o IRDR. Só que, no julgamento do IRDR, vai nascer uma frasezinha de impacto, que é a nossa tese jurídica, que vai se aplicar a todos os casos, envolvendo aquele tema, sejam eles os pendentes ou futuros. Então, quando no julgamento do IRDR, forma-se uma tese jurídica vinculante, só que é o vinculante no âmbito local, no âmbito daquele tribunal e da primeira instância dele, ou seja, do TJDFT, certo? E aí, é claro, um detalhe importante, dois detalhes para fechar essa dica. Raquel, se a parte não gostar desse acórdão, tem recurso ainda? Tem. Se eu não gostei do acórdão que julgou o IRDR, nesse caso, é possível, dependendo da matéria, ou um recurso especial ou recurso extraordinário, que, nesse caso específico, são dotados de efeito suspensivo automático, tá? Um detalhe importante, lá atrás, quando eu suscitei o IRDR e que ele foi admitido, tá? O relator, depois de ter sido admitido o incidente, o relator vai determinar a suspensão de todos os processos no DF, estejam eles no tribunal ou na primeira instância, que tratam da mesma matéria. Suspende tudo, galera. Por quê? Porque a gente vai aguardar o julgamento do IRDR para a formação da tese, porque aquela tese se aplica em todos aqueles processos pendentes e nos processos futuros, salvo revisão da tese jurídica, tá? Então, fica a dica. Esse assunto, ele é um pouco mais complexo, tá? Mas é importante porque, volta e meia, o examinador cobra a questãozinha aí do IRDR. Quer ser mais? Gente, por gentileza, né? Se inscreve no canal, curte, ativa as notificações, o sininho, compartilha com seus amigos, tá? Para que você também tenha acesso a esses e outros conteúdos gratuitos. E por que não, né? Clica no link, se inscreve, vem conhecer a plataforma e vem conhecer também o melhor preparatório para a OAB do Brasil. Pode vir em Segrão AB.